A 에� Nummer! Beaumult Revisual El Kaka Eu também El Mega-metralhadora Papi Rar Ramond Valde Dê Ato Acomo Dom Fávio Mega metralhadora Doutor sections 아 镇 Cha Veio E este é o maravilhoso emprego Que conseguiu vender maconha Minha senhora Em primeiro lugar não sou maconheiro Em segundo lugar E o que foi? UUUUUUUU Me quebrou regue Da próxima vez eu vou me quebrar os dentes Bosta Deixa eu ver se quebrou mais alguma coisa Que bosta hein O que tá fazendo aqui? Eu nada Tá me atrapalhando? O que tá fazendo? Eu estou atrapalhando Minha sua droga? Sim O que que é? O que? Eu fora daqui Vai logo, vai logo Zaz Calling Zaza 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 Quantos anos você tem agora? 50 Eu entendo como é que em tão pouco tempo Você consegue ficar tão gay Que nem eu Porque ela tem buraquinho, olha aí Esses buraquinhos são pra enfiar os pinos Onde eu jogava Tinha um pão de mais ou menos uns 20 metros Quem sabe um pouco mais, um pouco menos Olha, segura a bola assim Se apoia aqui, vai se apontaria com cuidado Se dá um passinho pra trás e... Kiko, Kiko, diz alguma coisa, Kiko Deve ser simples madrugadinha que ele vai tomar uma gruta Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Foi... Querendo... Prefiro ser um farrapo de gente do que uma biscateira safada Olha aqui, Dona Florinda Fala essa boca Nã Por isso eu digo que não se calma Isso é uma coisa que não me cabe na cabeça Ah, claro, por trás Sim Além Chas Os jovens se caí Eu Eu Já viu o que você está fazendo? Ai, ai Ai Eu não mexo nas minhas coisas Por quê? Ca Ca Líguo, 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 líguo!